Ué galera, eu não lembro de ter deixado essa porta aberta, eu tenho certeza que a primeira coisa que eu fiz foi fechar essa porta E assim, eu tenho certeza que eu fechei essa porta, entendeu? Eu tenho certeza Que isso, eu odeio vocês Galera, é o seguinte, eu acordei aqui agora, ontem de noite a minha mãe me deu uma notícia não muito boa Na verdade nada boa né, não é nem pouco bom Ela começou a ter alguns sintomas de que tá com dengue, tá dando um surto de dengue mesmo inclusive Bem no inicinho eu dei uma olhada aqui no quintal e tudo mais Pra ver se não tinha nenhum potinho, nenhum recipiente com água e tudo mais, mas não tinha E aí agora minha mãe tá simplesmente sentindo todos os sintomas, dor atrás do olho, tá com febre, tá com o corpo todo cansado Enfim, todos os sintomas mesmo, tá com enjoo E aí eu falei com ela, minha mãe mora um pouco longe aqui de casa né, e não tem como, eu não consigo ficar indo pra lá Porque eu preciso trabalhar daqui de casa né E aí eu falei pra ela vir pra cá pra passar alguns dias aqui E ela decidiu que vai vir, ela tava pensando lá Porque aqui ela consegue ficar um pouco mais tranquila, consegue descansar, consegue ficar sentadinha aqui Tomando um sol, tomando uma vitamina E eu consigo fazer as coisas pra ela né Então assim, já que ela vai vir, gente, eu vou transformar o quarto da Lívia no quarto pra ela, entendeu A Lívinha foi embora e aí a gente até tirou as coisas que estavam aqui no quarto Tinha uma coxa da Barbie que ela colocou Vocês sabem que a Lívia, gente, ela tem esse quarto aqui, mas ela nunca dorme aqui né Eu acho que ela dormiu duas vezes só Porque ela é criança aí, então ela não pode dormir sozinha E nem gosta de dormir sozinha né Então a gente leva ela lá pro quarto, inclusive o colchãozinho dela tá lá na frente da minha cama até hoje E aí quando ela vem, ela dorme lá Mas ela gosta de ter o quarto dela Mas enfim, já que a minha mãe vai vir, este aqui vai virar o quarto pra ela, entendeu Eu vou preparar tudo, vou deixar tudo organizadinho Vou ligar esse umidificador que tem aqui nesse quarto de hóspedes Porque fica mais gostoso o clima né Apesar que hoje, olha só, tá bem bonito o dia Eu vou abrir o quarto também pra vir um vento aqui Olha isso, tá muito bonito Por um milagre, hoje não tá chovendo, entendeu Talvez comece a chover, mas é até bom que ela chegue antes da chuva Enfim, eu vou arrumar aqui todo o quarto primeiro E aí depois eu preciso ir, sei lá, no supermercado e alguma coisa assim Pra comprar coisa pra fazer almoço, entendeu Já que ela tá passando mal, ela não pode comer coisas muito fortes Enfim, gente, a mãe da gente cuida da gente por tanto tempo, né Que é até muito legal quando a gente fica mais velha e a gente pode cuidar também Galera, o quarto já tá arrumadinho, entendeu Já tava saindo, eu vou voltar só pra eu mostrar pra vocês Não fiz muita coisa não, né, gente Só troquei a roupa de cama, coloquei uma limpinha E quando eu voltar, eu vou botar o umidificador pra funcionar, entendeu Mas antes eu preciso ir ali no mercadinho, gente Porque o Brenner tá dormindo Eu te falo, eu nunca vi pessoa pra dormir tanto assim, entendeu E aí ele tá dormindo agora E eu vou ali no mercadinho pra ver se tem alguma coisa que eu possa comprar, entendeu Pra gente ir, sei lá, tomar de café da manhã Pra comer alguma coisinha E depois eu e o Brenner, a gente vai ali no mercado Pra ver se a gente compra alguma coisa pra fazer de almoço, entendeu Cheguei aqui no mercadinho, gente Mas eu acho que não tem tanta opção assim quanto eu pensei, entendeu Mas olha só Já tem uma coisa aqui que eu acho que seria boa Que é esses isotônicos, né Pra que que serve isso aqui? Confesso que não sei, entendeu É um suplemento alimentar Acho que isso aqui vai ser uma boa Tem esses três aqui Esse aqui é de laranja Mix de fruta E o trem é azul Legal Incrível isso aqui Vou levar um de laranja Eu acho que eu vou levar também água de coco E aqui tem mel também Eu não lembro se lá em casa tem mel Mas mel é muito bom pra saúde, né Pra fazer às vezes um chá Eu posso fazer um chá pra ela ficar mais forte, entendeu Um chá com várias coisas Isso aqui eu acho que realmente vai ser muito interessante Pra repor as coisas no coco, entendeu Sais, enfim Eu não sei, gente Eu acho que essas coisas são boas, né Mas eu vou dar uma pesquisada antes de dar mesmo, entendeu Mas vou comprar isso Eu acho que eu não vou levar o mel Porque eu acho que lá em casa tem Mas aqui tem chá também, ó Se eu precisar Tem chá de camomila e chá de erva doce E eu também posso levar uma água de coco Que inclusive é a última que tem Mas aqui no mercadinho eu acho que vai ser mais isso Água de coco e isotônico Que eu acho que chama isso, né Eu cheguei em casa Aí eu passei ele pra buscar uma recomendação Meu Deus, que arrebentei Que chegou pra mim E olha só, só um spoiler É de cachorro, gente As coisas dos nossos cachorrinhos A gente compra por aqui mesmo E eu comprei uma outra coisa Que eu não encontrei em uma loja perto Que os cachorros não usam Mas que a novidade do canal vai usar, gente Eu acho que eu já falei com vocês O Brenner também já deve ter comentado Que a gente simplesmente pegou outro cachorrinho, entendeu E assim, eu tô super empolgada Já comprei várias coisas E isso aqui é uma delas Olha só, chegou um tapetinho higiênico Uma amostra dessa outra marca E eu comprei esse aqui Que é bem grande Os cachorros aqui de casa não usam Porque eles fazem xixi na grama Ou onde eles quiserem, entendeu Agora esse específico vai usar Eu vou ensinar desde cedo Que acaba que os cachorros entram aqui Eles fazem xixi em todos os lugares do mundo, entendeu E eles não são acostumados a usar tapetinho Porque a gente nunca ensinou E aí eles nunca aprenderam Mas enfim, comprei isso aqui E olha que quanta coisa Comprei É esse saco de ração também Parece muito pequeno, gente Mas eu fiz as contas Que o cachorro é tão pequeno Mas tão pequeno Que tem que comer 25 gramas De ração por dia Entendeu O dia inteiro E aí eu posso dividir isso em duas refeições E aí esse pacotinho aqui Que tem 800 Vai durar horrores, gente Enfim Comprei também lencinho umedecido Isso aqui é tanto pro novo cachorrinho E tanto pros nossos, né De agora E isso aqui que é um xixi não E um xixi pode Que é tipo pra destrar E veio uma bolinha de brinde Que obviamente Eu vou dar meus nenenzinhos Que eles já estão doidinhos lá atrás Vou dar eles Não tido nada Eu mudei o coisa do vídeo inteiro Né Mas enfim Eu fiquei super empolgada Que chegou as coisas aqui em casa Esse brinde aqui, gente É simplesmente a coisa Que os cachorros mais amam No mundo E da cor do canal roxo Olha só Parece até com o meu cabelo Que isso, mamãe? Olha lá a bolinha deles Estragada Que isso, mamãezinha? Acaba que as coisas dos cachorros A gente compra por aqui mesmo Sabe? A gente nunca tá precisando De pedir pela internet É a primeira vez que eu faço isso E olha só Meu Deus Gente, o Ted pula muito alto Olha isso Vem Olha isso Ele dá salto De muito mais de um metro Você quer? Você vai dividir com seu irmão, né? Vai dividir com seu irmão? Aí a mamãe dá 3, 2, 1 e... Boa! Meu Deus do céu Olha, eles são cheios de bolinhas Tá vendo? Tem essa aqui Gente, essa árvore aqui Ela tá caindo muita folha Muita folha mesmo Mas eles têm essa bolinha aqui Tá toda murchinha E tem aquela outra ali Que o Mike tá brincando Enfim, eles vão adorar Vão adorar o novo cachorrinho Entendeu? Que vai ser o novo integrante aí Da família, né? E aí agora nós vamos ser Nem sei quantos, gente Seis, né? No caso Eu, o Brenner A Lívia O Ted, o Mike E o novo integrante Enfim Ó, parece que algum tocou aqui na porta Engraçado Eu não tô esperando ninguém Às vezes o Brenner tá esperando E não me avisou nada, entendeu? Ou talvez não é o pessoal Que faz a limpeza da piscina Corre, galera Eu não lembro de ter deixado Essa porta aberta Eu tenho certeza Que a primeira coisa que eu fiz Foi fechar essa porta Coisa estranha Por que a pessoa ia bater aqui, né? Parece que não tem ninguém Oi? Que coisa estranha Sério Não tem ninguém aqui Eu acho melhor eu entrar, entendeu? Fechar a porta aqui Eu não sei se eu tô ficando muito esquecida Mas não é a primeira vez que isso acontece Que eu venho aqui E tipo, a porta tá escancarada E assim, eu tenho certeza Que eu fechei essa porta, entendeu? Eu tenho certeza O que é isso? Eu odeio vocês Mas, gente Quem que colocou isso aqui? Cês viram? Eu tava abrindo aqui as coisas Não tinha nada disso Com certeza alguém entrou aqui em casa Tá, deixa eu ver Tem mais de um papel Esse é só um papel em branco É sério Eu tô começando a desconfiar Que alguém realmente entrou aqui Esse papel não tava aqui, gente Eu tenho certeza disso Não tava, não tava Como a porta não tava aberta também Isso tá muito estranho Será que isso é algum tipo de, sei lá De hater que tá fazendo isso? Porque não é a primeira vez, gente Acontece vezes A pessoa fica socando a nossa porta aqui E quando a gente desce pra ver A pessoa simplesmente sai Já deixou várias coisas bizarras aqui na porta E eu acho que a gente nunca desconfiou disso Mas, sei lá Tem que ser uma pessoa muito estranha Pra tá fazendo isso, entendeu? Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar esses papéis fora Porque assim, isso aqui pra mim não faz sentido nenhum Se você não gosta da gente É só não vir atrás da gente, entendeu? Não faz sentido de você não gostar da pessoa E ficar atormentando ela, sabe? Enfim, eu tava super feliz Super empolgada que chegou as coisas Minha mãe tá vindo pra cá Eu vou tentar não pensar nisso E vou ver se eu e o Brandon A gente vai lindos pro mercado Pra comprar as coisas Pra eu fazer o almoço Porque eu vou te falar uma coisa Eu não ligo pra esse tipo de coisa, entendeu? Mas entrar dentro da casa das outras pessoas Isso já é demais E aí E aí E aí E aí